E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais um jogo, mais uma sessão nostalgia e hoje vai ser o jogo Metal Warriors, um dos jogos que marcaram a minha infância. Vamos lá, segue a historinha pra vocês darem uma olhada, se vocês forem ver, meu, era um dos jogos que mais tinha melhores gráficos, era muito recente e inovador pra época, então era sensacional. Então, hoje eu aproveitei um tempo para poder jogar e mostrar a jogabilidade, o gameplay. Vamos lá, vamos lá a historinha. E aqui tem a opção One Player, Versus, mas vamos lá na historinha. Olha só, meu, a animação, olha, pra aquela época, meu, era bem moderno, isso aí era sensacional. Olha só, meu. Eu acho que eu assisti umas 5 vezes naquela época, umas 5, 10 vezes quando eu tinha pego esse cartucho. Missão 1 Então, a missão 1 é mais pra você resgatar um agente, então é bem tranquilo, as primeiras missões é bem fácil, mas depois meio que complica. Então, vamos lá, esse é o robô principal, é o Nitro, ele tem metralhadora, ele tem, ele consegue ir pra qualquer lugar, tem escudo, tem uma espada que é forte pra caramba. Então, eu recomendo chegar o mais próximo ao inimigo e mandar a espadada, que mata instantaneamente, né, olha só. Tem itens adicionais como isso, lança mísseis, morre, morre desgraçado, morra, olha só, morra. Muito da hora. Muito da hora isso aí. Você pode sair do robô também, é bem louco. Vamos lá, ó, viu, com uma espadada já mata, é bem mais rápido. E aqui, se você for ver o sangue, os itens, é disponível assim, fácil, né, tem uma disponibilidade muito alta, armas, tudo. Mas, conforme você vai avançando as fases, é praticamente que escasso. Então, pra você sobreviver, é muito difícil. Fora que, cada dano que você toma, você morre rapidinho, né. Mas, vamos lá. Agora eu tenho um lança mísseis, vou deixar guardado pra depois. E aí, tá, ó, vou ter que ficar esperando ele descer. Passa o tempo, passa o tempo. Aí você atira pra baixo. Olha só, um mísseis já mata, então, isso é uma das armas que eu mais gosto. Essa fase, eu não tava lembrando. Ó, só com um mísseis você consegue limpar isso aí. Limpar o cenário. Ou com outro robô que se chama Prome-Deus. Cenário, vamos ver o que tem de novo aqui. Olha, eu não tava lembrado disso. Olha, tem um robô. Robô novo. Não, mas esse robô é... Não gostava muito, é... É bem tosco. Não vejo tanta... Tanta finalidade nele. Vamos lá, pra não prejudicar. Vai que ele destrói, né, então. Deixa bem longe, eu vou dar uma testada. Com vocês. Voltando. Olha, ele tem o tiro, ele tem o especial. Ele fica invisível. Né, ele também fica ao contrário, que nem uma aranha. Mas eu não gostei muito, eu prefiro esse o nitro, né, o melhor. Você vai lá em cima. Olha o que que tem no baú. Vai, vai. Aê, lança-mísseis. Ah, morra, morra, morre. Tem um robô reserva aí, o nitro. Então eu vou... Vou tentar ir avançando com esse aqui, se não der. Ó, foge disso aí que ele tira muito sangue. Olha. Vai, vai. Olá. Trenca. 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 Que forte, gente! Espadada mesmo! Mas eu não tô conseguindo entrar aí! Ai caramba! Quer saber? Acho que eu vou... Ó, se você ficar bem danificado... A cor muda... Pra roxo! Vou pegar o robô novo! Vou abandonar ele! Vamos pegar o robô novo! Aí ele fica laranjinho! Ae, full! Eita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A questão desse jogo é que... Se você souber ficar num... Cantinho... Você consegue... Você consegue passar tranquilamente! Existem alguns certos chefões que se você encontrar um cantinho assim... O cara não te alcança e você consegue matar ele na maior facilidade! Então... Esse é o trunfo do jogo! Você sabe o ponto ideal pra... Matar o chefe... Ou tentar finalizar essa fase... As fases! Vamos ver o que tem nesse baú! É... Marmo inútil! O tiro é mais forte! Um tiro ele já limpa! Não! Não sei nada! O que tem? Mas é necessário! Aeee! Um! 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 Multile inútil! Tamba china! Vamos lá! Vamos lá! Que tipo de botão do mal! Um... Opa... Não! Acho que já está atender um longo da fase aqui... A gente, é só resgatar. Aí termina a missão, é só você sair do cenário. Aí você mata esses dois robôs e termina a missão. Então é bem tranquilo, de início eu faço. Mas depois eu vou estar mostrando as outras missões. A historinha. Vou mostrar um pouco da segunda fase. E depois um dos chefões mais difíceis que eu considero do jogo. Tá, 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 tá... Já volto. Missão 2 Missão 2 também é bem tranquilo, bem fácil, não tem tanta dificuldade. Você avança. Você limpa o cenário. Você não precisa explorar todo canto. É mais fácil você ir avançando e terminando a fase, né. Porque se você tentar vasculhar todos os cantos, meu, você não vai conseguir terminar o jogo. Porque os recursos são bem escassos. Que facilidade. É só você encontrar o ângulo ideal e você mata assim, tranquilamente. Aí... Aí eu vou mostrar já para o chefão. Esse é um dos chefões que, meu, eu demorei muito para matar ele. E esse aqui não existe o ponto ideal para você matar ele facinho. Esse eu tive que matar na raça. Porque em cima ele atira, né. Aí ele começa a soltar os mísseis. Aí depois, se você ficar aí embaixo, ele começa a soltar as bombas. Então, meu, é... Foi muito difícil matar ele. É muito apelão. Olha, ele tira sangue pra caramba essas bombas. Ai, tá. Deixa eu pegar a vida aqui. Aí. Olha, em cima ele começa a atirar. Embaixo ele solta mísseis e as bombas. Então, você tem que ficar alternando entre cima. Tá aqui em cima. Olha, já, já, já perdi o sangue aqui. Fica aqui no cantinho. Eu não sei. Eu acredito que tá matando ele, né. Nossa. Acho que eu tirei... Tô tirando o sangue dele. Ó, já tô podre de novo. Aê. Aê, consigo matar. Aí ele vai derrubar um... Vai fazer um buraco no chão. Vai permitir eu fugir. Mas... Vou ter que pegar um outro robô. Pra poder escapar da base, né. Então, essa foi uma das fases mais, mais difíceis. No próximo vídeo, eu vou tá mostrando o finalzinho da história, tá. Então... Aguardem o próximo vídeo.